Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de Física. Meu querido, minha querida, nesse momento eu estou gravando para vocês vídeo-aulas de cinemática. Cinemática escalar, tá bom? Cinemática envolve vetores e a gente vai discutir depois, na sequência. Ó, galera, eu estou gravando desde a aula 6, estou gravando movimentos que possuem aceleração. A aula 6 foi explicando sobre a aceleração escalar média e instantânea. A aula 7, 8, 9 e 10, e agora nós estamos na 11, estou falando de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é aquele que é caracterizado por uma aceleração escalar constante, tá bom? Se você assistir esse vídeo aqui, se quiser pegar os outros, no final do vídeo eu deixo uns links e explico para você. Você cai lá, você vê as playlists que eu monto no meu canal em detalhes para você, tá bom? Bom, então continua o nosso estudo. Movimento uniformemente variado, lançamento vertical no vácuo. Galera, na aula passada a gente estudou queda livre. Peguei um objeto, soltava, ele caía em queda livre. Queda livre, ação exclusiva da gravidade. A velocidade dele aumentando graças à aceleração da gravidade, certo? Bom, agora eu vou fazer lançamentos, meu querido, agora eu vou fazer lançamento. Lançamento para cima e depois eu vou apagar essa lousa, escrever uma outra lousa, lançamento para baixo. Lançamento para cima. Galera, quando eu solto um objeto que ele cai com a ação exclusiva da gravidade, se eu jogo o objeto para cima, ele também sobe com a ação exclusiva da gravidade, tá? Então se eu lanço esse objeto para cima, ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade até ele parar e depois ele volta ganhando velocidade, ok? Gente, muitos, muitos, muitos mesmo são os exercícios que vocês vão ter que resolver com esse pensamento. Primeira coisa importante, ó, dica importante, hein, é conveniente você adotar a trajetória para cima, tá bom? É conveniente você adotar a trajetória para cima e adotar o zero, o ponto de lançamento. Gente, esse negócio de adotar a trajetória é algo arbitrário, arbitrário. Mas assim, é muito melhor, é muito mais fácil você resolver os problemas se você fizer isso aqui, ó. Então, lancei o objeto para cima, adoto positivo para cima, o ponto de lançamento é o zero, ok? A partir daí, meu querido, minha querida, nós vamos usar as equações do movimento uniformemente variado. Porque o lançamento vertical é um movimento uniformemente variado especial, porque ele usa como aceleração, né, no cálculo. Nós usamos como aceleração a aceleração da gravidade, é um movimento especial, mas é um movimento uniformemente variado, ok? Muito bem. Então, valem as equações do movimento uniformemente variado. Quais são elas? A equação do sorvetão, certo? Que eu demonstrei para vocês em detalhes. A equação da velocidade, voat, e a equação do torretiel, que eu demonstrei para você também, tá? Tudo em detalhes nessa sequência de aula, eu demonstrei essas equações aqui para você. Então, jogar um objeto para cima, um lançamento para cima, movimento uniformemente variado, isso. Então, eu vou usar essas equações aqui, galera? Sim. Gente, tem gente que fica decorando fórmulas novas, fórmulas adaptadas aqui para expressão e tal. Você pode fazer. Te ajuda a resolver alguns exercícios, alguns vestibulares concorridos, concursos públicos concorridos, te ajuda mesmo. Mas, de maneira geral, você não precisa. Se você souber a essencial, você consegue resolver, tá bom? Então, vamos lá, ó, sorvetão, S igual a S0, mais V0, T, A, T quadrado, sub 2. Voat, V igual a V0, mais A, T. E torretiel, V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração de LTS. Quando o tempo não é dado, torretiel é usado, lembra? Quando o tempo não é dado, torretiel é usado. Muito bem. Então, galera, o que normalmente nós queremos saber quando você joga um objeto para cima? A altura máxima que ele atinge e o tempo que ele levou para atingir essa altura máxima. Então, ó, dois aspectos importantes. Altura máxima atingida e o tempo de subida. Gente, eu já adianto para você uma coisa. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? Movimento normalmente variado. O tempo que ele gasta para atingir o ponto mais alto é igual ao tempo que ele volta, que ele gasta para chegar ao chão de volta, do ponto mais alto até voltar, tá bom? Ah, um ponto importante. Tem gente, adota a trajetória para cima e começa a resolver. Ah, a aceleração na subida é negativa, a aceleração na descida é positiva, nada disso, tá? Qual é a minha sugestão? Oriente a trajetória. Depois que você escolheu a trajetória, se você escolheu para cima, a aceleração é negativa. Resolva todo o exercício com isto aqui. Não fique invertendo a orientação da trajetória, não, tá? Tem gente que resolve até o ponto mais alto, depois para lá, aí depois inverte a trajetória, aí pensa como queda livre. Também dá, também dá. Mas em alguns exercícios fica confuso, pode atrapalhar a sua resolução. O ideal é você adotar a orientação para cima e aí manter essa orientação até o final do exercício, tá legal? Então a aceleração vai ser negativa durante todo o exercício, ok? Então vamos lá, galera. Altura máxima atingida. Tá, se eu jogo um objeto, ele vai subir. Tá, qual é a altura máxima atingida, bora? Qual é a altura máxima? Galera, para calcular a altura máxima que ele vai alcançar, a altura máxima atingida, eu vou pensar na equação da torre de L. A velocidade que ele vai ter lá em cima, ao quadrado, vai ser igual à velocidade que ele tinha lá embaixo no lançamento, mais duas vezes a aceleração delta S, certo? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração delta S. Quando o tempo não é dado, torre de L é usado. Lembra, quando o tempo não é dado e nem é pedido, torre de L é usado. Bom, gente, quanto vale a velocidade dele lá em cima? Quando você joga alguma coisa, qual é a velocidade que ele tem lá em cima? Zero, né, meu? A velocidade lá em cima é zero, isso mesmo. A velocidade inicial é a velocidade de lançamento. A aceleração da gravidade aponta para baixo, nós adotamos para cima, então ela é negativa. Boto o menos aqui, ó. Altura máxima. Passo V0 para lá, ó. Então, V0 ao quadrado por 2G. Tá bom? V0 ao quadrado por 2G. Essa aqui é a expressão que nos dá a altura máxima atingida por um objeto quando você lança. Altura máxima, V0 ao quadrado por 2G. Entendeu? Entendeu? Tá bom? Aí, para eu achar o tempo de subida, galera. O tempo de subida é o seguinte. Quando eu jogo esse objeto para cima, ele vai parar lá em cima, não vai? Zero. É igual. Muito bem. Com que velocidade que ele lançou? Com V0. Qual é a aceleração? A da gravidade que aponta para baixo. Então, é menos G, ok? Passa esse cara para lá, passa o G dividindo. O tempo de subida, meu querido, minha querida, que é igual ao tempo de descida. Não foi o que eu disse há pouco? O tempo de subida que é igual ao tempo de descida vai dar conta, então? V0 sobre G. Ó. Tá bom? Tá aí, ó. Com isso, você achou o tempo de subida e o tempo de descida. Guarde essas três equações aqui, ó. Muito bem na sua cabeça. Faz vários exercícios, vários exercícios. Aprenda. Tá, ó. Eu estou na aula 11 já, galera. Para cada aula, eu fiz cinco exercícios e coloquei no vídeo de menu para cada aula. Então, olha quanto exercício você tem para treinar isso aqui. Faça muito exercício, muito exercício. Memorize essas expressões no formato básico. Aí, essas expressões aqui, ó, nesse formato, é um além, tá? É uma explicação mais detalhada, mais aprofundada, para quem precisa entender isso melhor. Mas, a partir dessa, você sempre chega a essas outras aqui. Sempre. Um ponto interessante aqui, ó. Além, galera, do tempo de subida ser igual ao tempo de descida, tem outro aspecto interessante. Toda vez que eu jogar um objeto, ele saiu. Tuf! Tá subindo. Quando ele passar, por exemplo, a um metro de altura, ele tem uma certa velocidade para cima, certo? Certo. Vai. Quando ele estiver voltando e ele estiver passando pelo mesmo metro de altura, só que agora para baixo, o valor da velocidade é o mesmo. Sabia? Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado. Do jeito que ele é acelerado na subida, ele é freado, né, na subida, ele é acelerado ganhando velocidade na descida. Entendeu? Da mesma forma, porque a aceleração é a mesma da gravidade. Então, isso vale para qualquer ponto, Boaro? Para qualquer ponto. Então, ó, quando ele está a três metros de altura, ele tem uma velocidade para cima. Quando ele estiver a três metros de altura voltando, ele vai ter uma velocidade para baixo, certo? Mas o módulo dessas velocidades é a mesma coisa. Tá bom, ó? Então, V1 aqui para cima, numa certa altura, vai ser igual a V2 para baixo, numa certa altura. Tá bom, meu querido? Minha querida? Então, é isso. Lançamento vertical no vácuo. Isso aqui tem muitos exercícios. Como você já percebeu, eu faço divididinho para poder discutir passo a passo os exercícios para você em um minuto de conteúdo desse. Tá bom? Mas, ó, vamos para outra lousa aqui, que agora eu vou falar de lançamento para baixo. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, eu vou lançar o objeto para baixo, certo? No quadro anterior, lancei o objeto para cima. Agora, vamos lançá-lo para baixo. Né? Lançamento vertical no vácuo. Lançamento para baixo. Galera, da mesma forma que quando eu solto o objeto, ele cai em queda livre, é conveniente eu adotar a trajetória para baixo? Quando eu pego um objeto e lanço ele para baixo, também é conveniente adotar a trajetória para baixo. O que vai mudar, gente, isso aqui, em relação ao corpo em queda livre, é que ele tem uma velocidade inicial. Apenas isso. Vale a expressão, sorvetão? Claro, movimento informante variado. S igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Bora, ó. Vale, velho. Vale. S igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Vale a mesma coisa. Mesmo raciocínio e tudo. Só que agora, velocidade inicial, não é mais zero. Ele foi lançado para baixo. Vale a expressão V igual a V0 mais AT? Claro. Claro. Lembrando que agora a aceleração é conveniente, ó, dica, né? É conveniente adotar a trajetória para baixo. Então, se eu adoto a trajetória para baixo, nessas situações, da mesma forma que para corpo em queda livre, a gravidade era positiva, né? Aqui a gravidade vai ser positiva também. Então, e a equação de Torricelli também, bora? Claro, a equação de Torricelli também. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado, você usa a expressão da mesma coisa. Com uma velocidade inicial agora diferente de zero. Só isso. Tá bom? Muito parecido com queda livre, né? Para você montar as equações, o que você deve fazer é acrescentar o termo de velocidade inicial, que não é mais zero. Tá bom? Galera, vou pôr na sua tela o exercício, então, ó. Você lê junto comigo para a gente resolver aqui, tá bom? Dê uma olhada na sua tela, ó. O que o exercício diz? Diz assim, ó. Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir das superfícies da Terra. Com uma velocidade inicial, V0 igual a 20 metros por segundo. Ponto. A altura atingida e o tempo para o corpo voltar novamente ao ponto de lançamento são respectivamente... Opa! Como é que é, aboaram? Caiu na Universidade Federal do Acre. O corpo é lançado para cima, galera. Verticalmente para cima. A partir da Terra, né? Com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele quer saber? A altura atingida e o tempo para o corpo voltar ao ponto de lançamento são respectivamente... Opa! Olha o que eu te explico, ó. Galera, é o seguinte. Lancei um objeto para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Qual é a altura máxima? Altura máxima, o que eu penso? Galera, Torricelli, não é? Demonstrei para você agora que com a equação de Torricelli você consegue chegar à expressão da altura máxima. Mas, ó, direto. Velocidade final, qual é a essência? A altura máxima, ele para de subir e começa a descer. Caramba, mas para ele parar de subir e começar a descer, ele parou, parou, parou. O que é? Velocidade zero. Zero. Então, zero é igual a 20 ao quadrado menos 2 vezes 10. Gravidade aponta para baixo. Lembra, gente? Aquele foi lançado para cima. Quando a gente lança para cima, é conveniente adotar a trajetória para cima. Quando você lança para baixo ou quando você solta, é conveniente você adotar para baixo. Aquele foi lançado para cima. Então, a gravidade vai ficar com sinal negativo. 20 vezes 20? 400. 400 dividido por 2 vezes 10 que é 20. Galera, então, meu querido, minha querida, a altura máxima vale quanto? 400 por 20 é 20 mesmo. 20 metros. Ok? Ó. Então, a altura máxima atingida por ele é de 20 metros. Tá legal? Parte da questão a gente já resolveu. Outra coisa que ele quer saber. Quanto ao tempo... Cuidado com a pergunta, hein? Qual é o tempo que ele gasta para voltar ao ponto de lançamento? O tempo que ele gasta para voltar ao ponto de lançamento, você tem que fazer o quê? Calcule o tempo de subida e multiplica por 2. Não foi o que eu discuti com você há pouco? O tempo que ele gasta para subir, meu querido, minha querida, é igual ao tempo que ele gasta para descer. Então, se o tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer, multiplica por 2. Então, eu vou achar o tempo de subida e vou multiplicar por 2. Como é que a gente calcula? Para o cálculo do tempo de subida, eu vou usar o Voat. V igual a V zero mais a T. A velocidade lá no ponto mais alto é zero. Lembra? Essa é a essência da resolução dos exercícios. A velocidade em cima é zero. A velocidade inicial vale 20. A aceleração vale menos 10, porque a gente adotou para cima. Tempo de subida. Passo 20 para cá, fica menos 20, dividido por menos 10. 20 por 10 dá quanto? 2. 2 segundos. Então, o tempo de subida é 2 segundos. Ele quer o tempo total? 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4. 4 segundos. Ah, entendi, Boarô. Cara, fico muito feliz com o seu aprendizado, viu? Fico muito feliz. Ó, estamos na aula 11 já, cara. Você fez a aula 1, 2, 3, 4, até agora, fazendo, indo no menu, fazendo os exercícios, aprendendo passo a passo, passo a passo, passo a passo, você está avançando barbaramente, né? Fico muito feliz, muito feliz mesmo com o seu progresso, tá bom, galera? Tá bom? Então, ó, como sempre, deixo para você aqui o link para o vídeo de menu, você vai lá, está sim de exercício lá para você treinar, para você fazer e outras coisas mais que eu posto lá. E, além disso, eu deixo aqui um link também para o primeiro vídeo dessa lista, tá? Eu criei uma playlist, então para organizar a playlist eu deixo o link. Por quê? Porque a pessoa acha esse vídeo aqui, assistiu, achou legal, ó, quero ver os outros vídeos, quero estudar um pouco mais, ó, entendi bem, eu quero aprender outra coisa. Você clica aqui, você vai cair no primeiro vídeo da playlist lá, aí você consegue achar o que você quer, você consegue acompanhar em detalhes, tá bom? Ó, e tem todos os exercícios do Enem, galera, no meu canal, tem todos os exercícios do Enem, de todas as edições resolvidos para você, para dar uma força, tá? E sempre totalmente grátis para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Galera, então é isso, muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus, até mais. Valeu, ó, deixa eu ir ao menu para fazer exercício, hein? Valeu!